Bom rapaziada, eu deixei de comentar com vocês por muito tempo isso, mas agora eu vou trazer pra vocês aqui no canal alguns vídeos de investimento no CSGO, tá bom galera? Eu acho que a rapaziada precisa aprender a investir no CS e aprender a lucrar, então eu decidi fazer esse vídeo pra vocês não só esse, como vários outros vídeos que eu vou começar a aplicar e trazer aqui agora pra vocês, tá bom rapaziada? Só que antes de começar esse vídeo, ó, eu sei que o que eu vou pedir aqui vai ser grande, vai ser alto Mas é o seguinte, se esse vídeo bater 200 likes em 24 horas, eu vou sortear essa WP do wallet aqui Deixa o like aqui e comenta porque que você poderia ou deveria ganhar ela, beleza rapaziada? Se você é um inscrito que deixa o like em todos os vídeos, se você é um inscrito que acompanha o canal de CSGO há muito tempo, não sei Comenta aí, tá bom? Antes de continuar também galera, eu quero comentar com vocês que a gente tá ao vivo pai, ao vivo Olha lá ó, quantas pessoas assistindo? 17 pessoas assistindo, subs, mas como que funciona isso, Dani? Isso aqui é basicamente um jeito de eu recompensar vocês que assistem o canal de CSGO Como assim, Dani? Quando você assiste a live, você ganha pontos, e esses pontos você pode trocar por skins Se vocês quiserem saber mais sobre a respeito, eu fiz um vídeo explicando do CSGO Prime, que tem na loja também Eu vejo que tem muitos inscritos aqui no canal que não tem CSGO Prime, e na loja tem Você só vai assistir a live, vai assistindo, assistindo Se você for sub, beleza, você vai ganhar duas vezes mais pontos Lembrando, no sub eu não ganho nada com isso O sub é 8 reais, você vai farmar duas vezes mais pontos Se vocês quiserem ficar, conhecer né Conhecida mano, dá uma conhecidência, estuda pra ver se vale a pena Mas a realidade é que vale muito a pena Só pra explicar pra vocês, porque o lucro aqui é 100%, não tem erro, tá? Ó, eu não vou deixar nem link, nem nada não DNX CSGO 1, pode pesquisar na roxinha e pronto, vocês vão descobrir A live fica quase 24 horas por dia, então é só um AD que eu queria passar pra vocês aí, tá bom rapaziada? Bom gol Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CSGO Eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares Saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNX CSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito Keydrop.com Então vamos lá então Saiu uma atualização dia 9 de julho Julho ou junho, eu não sei, eu vivo perdido com esses dois meios, julho Que é o seguinte rapaziada, uma atualização que pode te ajudar a ganhar skins Skins não, ganhar dinheiro né, valorização do seu CSGO aí, tá bom rapaziada? Vamos comentar sobre isso, o próprio tweet comentou isso aqui galera Vamos traduzir aqui pra vocês entenderem ó Mudança na queda das caixas A pichação e quedas de armas não desaparecerão Ao subir de nível, os jogadores receberão seu estojo semanal e sua queda de grafite de arma Isso aqui é o que galera? Vamos lá, vamos entender a situação Quando você era apenas no CS normal, você tinha a chance de dropar mais caixas Mas só que desta vez, não sei porquê, não sei por qual motivo O CSGO decidiu fazer algo diferente Pro drop ficar limitado, pras pessoas talvez até mesmo melhorar o jeito de vocês ganhar skins na Valve Certo? As vezes ganhar uma faca melhor, as vezes ganhar um negócio melhor Diretamente da Valve Não sei se essa foi a intenção deles, mas se foi, é uma boa intenção, tá bom? E lembrando galera, o que vai acontecer nessa pegada aqui? Como as caixas estão dropando menos, vamos por aqui que você up de level toda semana Que eu acho um pouco difícil, você precisa jogar muito CS Você vai ganhar uma caixa por semana Lembrando galera, vamos lá também Outra coisa positiva pra gente entender Mano, as caixas do CSGO estão literalmente muito caras A última caixa que eu dropei no CSGO foi essa aqui ó Deixa eu ver se foi essa mesmo Foi essa aqui ó, da própria Valve porque eu pei de nível Vamos lá galera, se você ganhar uma caixa dessa, por exemplo A cada vez que você subir de nível Mano, tá valendo a pena não galera? Não tá valendo a pena não? Fala comigo se não tá valendo a pena rapaziada Olha aqui ó, as caixas aqui mano Muitas caixas estão valorizando, tá rapaziada? Então a gente tem que ficar ligado neste cenário do mercado A gente tem que avaliar porque Mano, muitas pessoas estão deixando de ganhar um dinheirão Justamente pelo fato do que as caixas estão valorizando E as pessoas não estão aproveitando, certo? Tem caixa aqui galera que tá, olha aqui A caixa de luvas, 23 reais mano, entendeu? E ainda tem algumas caixas ainda que podem valorizar Muito mais, muito mais Porque é o seguinte galera O mercado funciona da seguinte forma Se você é um cara que tipo assim Imagina, se você tem muitas skins Você toda vez tem skins dropando nova Não vai aumentar de valor Agora quando tem uma queda de drop Automaticamente a skin vai valorizar rapaziada Olha pra você ver aqui mano Essa caixa, todas as caixas do CS começam valendo muito dinheiro né mano Tipo essa aqui valendo 43 dólares Agora hoje ela se encontra mano 3 e pouquinho Mas por muito tempo ela foi 1,40 70 centavos Se você estivesse investido por exemplo No dia 15 de junho Mais ou menos no mesmo mês que a gente tava Essas caixas, olha como é que essas caixas valorizou um tanto galera Essas caixas que eram 11 centavos irmão 11 centavos Você tem noção que 11 centavos você não compra nenhuma bala mano Compra bala sim, mas então o que que eu recomendo pra vocês rapaziada Olha pra você ver Elas estão tendo uma alta, tá bom 17 de abril ela teve uma alta pra 8 e pouquinho Mais de 100 mil caixas foram vendidas O pessoal tá numa loucura de comprar caixa por um motivo Porque as caixas estão valorizando Então a gente precisa comentar, tá bom Mais pra frente eu vou explicar pra vocês qual caixa que eu vou investir pra gente Profitar e a gente lucrar, tá bom Mas tem muitas caixas que vão dar retorno financeiro rápido, tá bom E no próximo vídeo talvez eu vou falar sobre elas, tá Se vocês deixarem o like E se vocês curtiram esse tipo de conteúdo aqui no canal Então galera, deixa o likezão aí Se inscrevam no canal caso vocês não estão inscritos Espero vocês aqui no próximo vídeo aqui do canal DENXSGO E é isso aí rapaziada Valeu, falou e fui Tchau Tchau